TÍTULO V. DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA SOCIEDADE CAPÍTULO I DO MINISTÉRIO PÚBLICO Artigo 114. O MINISTÉRIO PÚBLICO é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. § 1º. São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. § 2º. O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Complementar Federal a que se refere o art. 169 da Constituição da República. § 3º. Se o Ministério Público não encaminhar a respectiva proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na Lei Orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do § 2º. § 4º. Se a proposta orçamentária de que trata este artigo for encaminhada em desacordo com os limites estipulados na forma do § 2º, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual. § 5º. Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais. Artigo 115. Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo, observado o disposto no artigo 169 da Constituição da República, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira. Artigo 116. Lei complementar, de iniciativa privativa do Procurador-Geral de Justiça, estabelecerá organização, atribuições e estatuto do Ministério Público, observados os princípios constantes do artigo 128, § 5º da Constituição da República e os seguintes. Artigo 116. Inciso I. Ingresso na carreira mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização, exigindo-se do bacharel em Direito, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica e observando-se, nas nomeações, a ordem de classificação. Inciso II. Promoção voluntária, por antiguidade e merecimento, alternadamente, de uma para outra intrância e de intrância mais elevada para o cargo de Procurador de Justiça, observando-se o disposto no artigo 93, inciso II, da Constituição da República. Inciso III. Subsídio fixado com diferença não superior a 10% de uma para outra das categorias da carreira, observado o disposto no artigo 94, § 3º. Inciso IV. Aposentadoria e pensão por morte, segundo o disposto no artigo 40 da Constituição da República. Inciso V. Pensão integral por morte, reajustável sempre que forem elevados os vencimentos e proventos dos membros ativos e inativos e na mesma base. Inciso VI. Elaboração de lista a tríplice dentro integrantes da carreira para a escolha do Procurador-Geral de Justiça, pelo Governador do Estado, para mandato de dois anos, permitido uma recondução. Inciso VII. Procedimentos administrativos de sua competência. Artigo 117. São funções institucionais do Ministério Público. Inciso I. Promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Inciso II. Zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta e na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. Inciso III. Promover o inquérito civil e ação civil pública, para a proteção do patrimônio público-social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Inciso IV. Promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção do Estado, nos casos previstos nesta Constituição. Inciso V. Expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva. Inciso VI. Exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior. Inciso VII. Requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. Inciso VIII. Exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas, governador. Inciso IX. Zelar pelo efetivo cumprimento da Lei Complementar Federal a que se refere o artigo 169 da Constituição da República, pelo Estado e pelos Municípios, promovendo as ações cabíveis, cíveis e criminais. § 1º. A legitimação do Ministério Público para ações civis previstas neste artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o disposto na Constituição da República e na lei. § 2º. As funções de Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da carreira, que deverão residir na comarca da respectiva lotação, salvo autorização do chefe da instituição. § 3º. Na proteção de patrimônio público estadual e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, o Ministério Público investigará a representação ou ocorrência formuladas por associações profissionais, sindicatos, entidades da sociedade civil e cidadão e promoverá a ação civil ou criminal cabível. § 4º. Além das funções previstas nesta e na Constituição da República, cabe ainda ao Ministério Público, nos termos de sua lei complementar, exercer a fiscalização dos estabelecimentos prisionais e dos que abriguem idosos, menores, incapazes ou deficientes. § 5º. A distribuição de processos no Ministério Público será imediata.